Olá amantes do tênis em todo o planeta, vamos trazer agora aqui pela TV8 algumas imagens de partida válida pela primeira rodada do torneio Oracle Challenger Series Indian Wells, temporada 2019, a segunda temporada desta competição, diga-se de passagem fortíssima no circuito Challenger que distribui uma premiação total de mais de 160 mil dólares em prêmios e que antecede ao torneio Masters 1000 de Indian Wells. Você está vendo uma imagem frisada da quadra denominada estádio número 4, estádio 4, do complexo tenístico do Indian Wells Tennis Garden, onde está sendo realizado este evento. O estádio 14 será a quadra principal para esta competição válida pelo circuito Challenger. Vamos aqui a alguns momentos da primeira rodada, neste terceiro dia de jogos, quarta-feira 27 de fevereiro de 2019, confronto envolvendo o britânico Kyle Edmund, cabeça-chave número 1 da competição e convidado pelos organizadores, enfrentando o experientíssimo Tommy Robredo, ex-número 5 do mundo e que está às voltas de competir em eventos Challenger já há algum tempo, há pelo menos dois anos. Vamos aqui com imagens de alguns dos games jogados nesta partida, aqui portanto com imagens, primeiro set de partida, 3x3, com Tommy Robredo servindo ao fundo, na parte próxima, Kyle Edmund, o britânico. vocês estão aqui na companhia de Ed Martínez, na narração. Segundo serviço, estamos tentando ajustar o foco aqui, está embaçado, né amigo? Vamos ver se agora melhora, eu acho que agora melhorou. Jogou um pouco longa demais o Edmund, 15 a 0. O tenista britânico Edmund, que chegou a ser o número 14 do mundo em 2018. Dupla falta cometida por Tommy Robredo, 15 iguais. O espanhol chegou a ser o número 5, como seu melhor ranking na temporada 2006. O catalão Tomi Robredo. Oracle é a principal patrocinadora deste evento. Em que o seu dono não peguei o nome dele, que beleza. é um dos responsáveis pela expansão e pelo tamanho que é o Masters 1000 de Indian Wells. Tornando este torneio um dos melhores do mundo, com todas as quadras, independentemente se é estádio ou quadras secundárias. Todas elas servidas com o desafio, com o Hawkeye. Vocês viram o erro não forçado cometido pelo Robredo a pouco, 15 e 30. Que disparo do Edmund de backhand. Excelente devolução. Erro forçado de Robredo. 15 e 40, 2 breakpoints. Primeiro set equilibrado. É a primeira chance de quebra da partida em favor aqui de Kyle Edmund. Não aproveita a primeira tentativa, tentou a devolução de backhand e a bola parou na fita da rede. Temos aqui 30 e 40. Brakepoint número 2. Tem uma coisa pitando lá em Indian Wells, não faço a menor ideia. Parece ser um alarme de carro. Está persistindo nesse barulho. Parou finalmente? Não. Quase parou. Excelente bola mais uma vez de backhand. Por parte de Kyle Edmund, que quebra o serviço de Tommy Robredo para fazer 4 a 3. Primeiro set. Lembrando a todos que o vencedor deste confronto enfrentará o vencedor da partida entre Yosuke Watanuki, do Japão, e Lucas Rosol, da República Tcheca, cabeça de chave número 16. Essa é a primeira parte da chave, no topo da chave, do Oracle Challenger Series Indian Wells, 2019. Mais abaixo, temos confrontos envolvendo o Mjolnir Kesmanovic, da Sérvia, cabeça 12, contra Camille Maikersak, da Polônia. E o vencedor pega o Ernesto Escobedo, dos Estados Unidos, ou o Yannick Madden, da Alemanha, cabeça 8. 5 a 4 para Kyle Edmund, primeiro set. No confronto contra Tommy Robredo, da Espanha. O britânico serve aqui para o set. Excelente bola vencedora, na segunda devolução, Kyle Edmund faz a vencedora. 15 a 0. Vocês estão acompanhando aqui, momentos desta partida envolvendo o principal favorito ao título, Kyle Edmund, número 27 do ranking mundial. Enfrentando o experiente Tommy Robredo. Pegou com atraso no golpe de backhand de Robredo, jogou para fora, 30 a 0. Kyle Edmund está a 2 pontos do primeiro set. Saque bem aberto, Robredo fez a devolução como pôde, tentou finalizar o Edmund, mas acabou pegando com uma pequena força excessiva na devolução de forehand e cometeu o erro não forçado. 30 a 15. Aí a devolução do Robredo acabou voltando curta, facilitando a intervenção de Kyle Edmund, para fazer a bola vencedora na segunda devolução. 40 a 15. 2 set points para Kyle Edmund. Tentou o lobby Robredo, nada feito. Smash de Edmund para manter o serviço e vencer o primeiro set de partida por 6 jogos a 4. Vencendo com a vantagem de uma quebra de serviço. O Edmund teve aí um aproveitamento de pontos ganhos com o primeiro saque altíssimo, 93%. O Robredo também com 85%, mas não foi suficiente. O britânico com a vantagem da quebra de serviço venceu por 6 jogos a 4 o primeiro set. E esse aqui é o primeiro game do segundo set. O Robredo, o espanhol servindo, 40 iguais. Na primeira parte do game, ele chegou a salvar triplo breakpoint com êxito. Chegou, portanto, a estar em desvantagem de 0,40, mas agora conseguiu a igualdade. Chegou até a ter um gamepoint a seu favor, mas chega a igualdade, a segunda igualdade neste primeiro game do segundo set. Bola na linha no saque do Robredo e fez uma excelente devolução angulada. O Edmund achou uma devolução de backhand impressionante. Robredo tentou a paralela, mas pegou com atraso. Portanto, chega aqui ao breakpoint número 4, o britânico Kyle Edmund. Tentou o contrapé Tommy Robredo, jogou para fora na tentativa da bola angulada. Game para Kyle Edmund. Quebrou o saque do espanhol logo de cara no segundo set para fazer 1x0. Agora, segundo game, 15,30, servindo Kyle Edmund. Que no saque está tentando aqui confirmar a quebra. Por enquanto ele está no buraco. Angulou em demasia a nossa devolução de backhand. Eu vou para fora, 15,40, 2 breakpoints para Tommy Robredo. É a primeira chance de quebra da partida em favor do tenista espanhol. Kyle Edmund tem a seu favor duas quebras de serviço em 6 oportunidades. A bola encurtou na penúltima devolução do Robredo, facilitando a situação privilegiada de bola vencedora para Kyle Edmund. Você está revendo aí a bola vencedora do tenista britânico. 30,40. Breakpoint número 2. Um dupla falta. Comete a dupla falta, Kyle Edmund. Que cede a quebra para Tommy Robredo. Partida empatada em Indian Wells, 1 a 1. Segundo set. Primeira rodada do torneio Challenger Oracle Challenger Series Indian Wells 2019. Muito bem, partida empatada. 2 a 2, segundo set. 40 a 30, servindo Tommy Robredo. Bola bem profunda do Edmund. E o Robredo se atrapalhou, acabou jogando para fora. Estamos em iguais. Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos, que traz para você imagens dos torneios da série Challenger da ATP, onde você estiver em todos os lugares do mundo. Na parte alta do vídeo, servindo Tommy Robredo. Primeira rodada do torneio Challenger de Indian Wells. Errou por muito pouco a tentativa de jogar a bola na linha. Tommy Robredo, a bola acabou indo para fora. Vantagem para Kyle Edmund. Break point. Duas quebras em 7 para Edmund. Bom serviço de Robredo. Parte para o ataque. Está mais para ele. Estava mais para ele. Até que ele aplicou o overhead, dando uma chance adicional para o tenista britânico, que quase conseguiu uma mágica ali, mas deixou na rede a tentativa da bola na paralela. Estamos em iguais. Aliás, duas quebras em 6 oportunidades. Agora, duas quebras em 7 neste momento para o britânico. Bela bola vencedora de forehand de Kyle Edmund. Para chegar mais uma vez ao break point. Fugiu do backhand, você pode observar aí na repetição, e partiu para a vencedora de forehand mesmo. Break point número 2. Bom serviço de Robredo. Hum, a bola foi para fora. Saiu por muito pouco. E aqui é o estádio 4, mas pelo jeito não tem challenge. E mesmo se o Robredo tivesse a disposição para pedir, ele iria se dar mal. A bola realmente saiu. Caio Edmund quebra outra vez o serviço de Tony Robredo, para fazer agora 3x2, segundo sétimo. Muito bem, agora vamos aos momentos finais da partida. Caio Edmund com uma vantagem de uma quebra a mais de serviço. Neste segundo sétimo, lidera. Ele que venceu o primeiro sétimo para o 6x4, e agora tem 5x4 no segundo sétimo. Foram duas quebras para Edmund, contra uma em favor do espanhol Robredo. E aqui está o britânico servindo para a partida e avançar a terceira rodada. 15x0, erro forçado de Robredo. Na primeira rodada, o espanhol havia vencido o Dominic Kepfer, da Alemanha, por 4x6, 7x5 e 6x2. Uma virada difícil. Mas aqui pegou logo o Caio Edmund pela frente, um dos tops do tênis mundial. O jovem Caio Edmund, de 24 anos. Pegou mal na bola, perdeu o controle do golpe de forehand. O britânico jogou para fora, 15 iguais. Imagem da quadra Stadium 4, do Indian Wells Tennis Garden. Indian Wells, Califórnia. Torneio da série de eventos Challengers da Oracle, que distribui uma pesada premiação de 162.480 dólares. Não sei se o toque que teve aí, uma musiquinha tocando aí, se foi celular ou se foi no alto-falante. Faz o ex, Caio Edmund. Saque aberto, sem chances para Robredo. 30x15. Terceiro ex, do Edmund, empatando no quesito. Saque aberto novamente, explorando o backhand do Espanhol, que acabou cometendo o erro forçado. 40x15, 2 match points para Caio Edmund. Fiquei meio desconfiado da marcação, mas enfim, nenhuma reclamação. Bola perto da linha de Edmund. Bola fora indicada pelo fiscal de linha, confirmada pelo árbitro de cadeira. Vence o jogo, Caio Edmund, da Grã-Bretanha. Cabeça-chave número 1, do Challenger de Indian Wells. Vamos no confronto contra Tommy Robredo, da Espanha, placar final 6-4 e 6-4. A partida que durou 1 hora e 23 minutos. Caio Edmund, da Grã-Bretanha, elimina o experiente Robredo e avança a terceira rodada do Oracle Challenger Series Indian Wells 2019. Esta que é a segunda edição do evento, que para alguns jogadores é preparatório para o Masters 1000 de Indian Wells, que acontecerá na semana seguinte. E tendo à disposição outros maiores estádios, lá do Indian Wells Tennis Garden. 6-4 e 6-4, placar final. Vitória de Caio Edmund sobre Tommy Robredo. Aí você já está vendo a chave da competição. E o Caio Edmund terá pela frente Lucas Rosol, da República Tcheca, da Tchequia. Cabeça 16, que eliminou o Yosuke Watanuki, do Japão, no jogo equilibrado, 7-6, 7-6. Um pouquinho abaixo da chave, temos Camil Mayherzak, da Polônia, que bateu a cabeça 12. E o Yomir Kesmanovic, da Sérvia, 6-2, 6-3. Mayherzak jogará contra a Enik Madden, da Alemanha, cabeça 8. Que foi o Algoz do norte-americano Ernesto Escobedo, 7-6 e 6-3. Estas, portanto, foram as informações do Challenger de Indian Wells, temporada 2019, que você confere aqui na TV8. Com as imagens do Matchpoint, vamos encerrando essa transmissão. E você esteve aqui na companhia de Ed Martinez, na narração. Muito obrigado por assistir a TV8. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.